E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do Ano Futebol, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo o que envolve esse universo do futebol, tem notícias estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês, o Ano Futebol é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro fez ontem um jogo muito fraco e acabou derrotado por 1 a 0 para o América, o único gol foi marcado pelo Joseph, impedido e por isso mesmo a gente tem que criticar a arbitragem que foi surreal, duas expulsões ali do Cruzeiro no final do jogo que não deveriam ter acontecido, a grande verdade é essa e o gol do América também foi irregular, né? Mas nada justifica principalmente o péssimo primeiro tempo que o Cruzeiro fez e não dá para botar isso na culpa da arbitragem. O técnico Felipe Conceição concordou que o primeiro tempo foi muito ruim com o time passivo, mas que o Cruzeiro melhorou na segunda etapa e não merecia perder. Que as dificuldades que enfrentamos foram impostas pela força do América, mas que gostou da forma como o time se impôs na segunda etapa. Eu particularmente não vi esse mesmo jogo que o Felipe Conceição, não achei que o América tenha feito um grande jogo e empurrado o Cruzeiro. Não, era o Cruzeiro que não conseguia fazer nada mesmo, conseguia trocar três passes, fez uma partida muito fraca. Ele falar que no segundo tempo a gente foi menos ruim que no primeiro, eu concordo. No segundo tempo o Cruzeiro jogou aquele futebol que jogou em outras partidas, né? Conseguia algumas finalizações, tentava atacar, mesmo que não sabia muito bem o que fazer, tava tentando, mas no primeiro tempo nem isso a gente fez. E acho sim que teve muita culpa do Felipe Conceição na forma como escalou a equipe e na demora pra mexer também. Ele só foi fazer as primeiras substituições ali no início do segundo tempo. O nosso primeiro tempo não teve nenhuma finalização no gol do América, ele não mexeu no intervalo. E é óbvio que tem a responsabilidade do técnico e tem a responsa dos jogadores também, né? Afinal, os jogadores estavam entrando e errando coisas assim inadmissíveis. O técnico tentou, montou um esquema um pouquinho diferente ali, o Alan Ruscha no meio campo, que conseguiu jogar pior do que jogava na lateral, né? Pra quem achou que isso era impossível. Mas assim, no frigir dos ovos, foi uma atuação muito ruim. E eu até concordo que o América também não merecia ganhar, até porque o gol foi irregular. Mas se tinha um time pra ganhar, era o América mesmo, embora eu ache que tenha sido um jogo pra 0x0, porque os dois times foram péssimos. Sobre a pausa do futebol, o treinador não quis se posicionar se é contra ou a favor, mas disse que a parada será benéfica, pois teremos um tempo importante pra ajustar o trabalho e fortalecer algumas questões que ainda precisam enraizar dentro da equipe, que o time do Cruzeiro vai crescer nesse período. E é o que a gente espera mesmo, porque se for pra jogar naquela proposta que a gente jogou no primeiro tempo hoje, o Felipe Conceição não precisava ter vindo, tá? Pra jogar esse futebolzinho medroso, retranquinha e bico pra frente aí, o Célio Lúcio poderia fazer a mesma coisa e a gente não estaria gastando com o salário de mais ninguém, né? Porque o Célio Lúcio já é funcionário do clube. E talvez o Felipe Conceição não tenha entendido ainda, mas ele não tem direito de montar um time do Cruzeiro covarde, tá? Porque a gente já tá de saco cheio desse jeito de jogar. Na temporada 2019 a gente foi rebaixado jogando dessa forma. No ano passado a gente não conseguiu subir, com esse mesmo futebolzinho, bunda de peru aí, que não cria nada, que fica ali atrás, rezando pra que nada aconteça e pra fazer um gol cagado lá na frente. O Felipe Conceição veio pra fazer uma coisa diferente e ele tem obrigação de fazer, ou de pelo menos tentar. E no primeiro tempo ontem o Cruzeiro nem tentou. Como a maioria deve saber, o Campeonato Mineiro está paralisado a partir de hoje por tempo indeterminado por causa dos números alarmantes da pandemia. Está marcada pra hoje na cidade administrativa uma reunião entre representantes dos clubes da Federação Mineira de Futebol e o Secretário de Saúde do Estado. Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, a Federação Mineira vai propor ao governo do Estado o retorno do futebol no dia 31 de março, que é na quarta-feira da semana que vem. Então seria uma pausa aí de nove, dez dias, um pouco mais de uma semana, mas os clubes seguiriam treinando normalmente nos seus centros de treinamento. Se o governo vai acatar esse pedido ou não, a gente não sabe, tem que aguardar essa reunião acontecer mesmo. E assim, falaram que a reunião vai acontecer hoje, na hora que der, então pode ser que nem aconteça hoje, mas é mais provável que sim. Se a pausa for realmente aí de dez dias, acredito que não vai ter grande prejuízo pro calendário, dá pra remanejar esses jogos aí. E tomara principalmente, né, que os números caiam da pandemia, que a situação não fique tão ruim como tá, né, que deu uma desafogada aí no sistema de saúde, e também que o Cruzeiro aproveite esse período de pausa pra acertar os muitos defeitos que o time tem apresentado. Agora vamos aos problemas judiciais. O All Noticia é que o atacante Sassá está processando o Cruzeiro, pedindo mais de 300 mil reais por direitos de imagem não pagos, entre maio e agosto de 2019. Sassá está emprestado até dezembro ao Marítimo de Portugal, onde até o momento jogou sete partidas e não fez nenhum gol. Esse desempenho ruim do Sassá lá em Portugal não surpreende, né, até porque um atacante ruim no Brasil é um atacante ruim em Portugal também. Mas o que é, assim, lamentável dessa ação é porque esse valor de 311 mil é apenas referente a esses quatro meses lá de 2019, tá? Então o Cruzeiro não deve só 311 mil reais pro Sassá. Deve muito mais que isso, porque certamente tem atraso de salário e direito de imagem de 2019, de 2020, e agora em 2021, durante o empréstimo ao Marítimo, o Cruzeiro segue pagando uma parte do salário do glorioso camisa 99. E se o direito de imagem dessa criança era 50 mil reais por mês, como tá descrito na ação, imagina qual não era o valor do salário, né? O Sassá é mais um desses grandes perebas que tinham salário de craque aqui no Cruzeiro, coisa que ninguém nunca vai entender e ninguém nunca vai aceitar. Fato é, não tinha como o Cruzeiro não quebrar pagando esse tipo de salário pra esse tipo de jogador. Outra ação noticiada nos últimos dias envolve o empresário Juliano Aranda, que na época de jogador usava o nome de Magrão. Ele cobra em nome de sua empresa M9 Sports comissão pela renovação de Dedé e pela vinda do zagueiro Marlon. Somando os dois casos, o valor ultrapassa 465 mil reais. Assim como na situação do Sassá, né? Outro exemplo de dívida que a gente não consegue entender o tamanho desses valores, mas no final das contas o Cruzeiro vai ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde, tá assinado, se comprometeu a pagar, não pagou, uma hora a justiça vai determinar, e nem que sejam suaves prestações, esse valor vai ter que ser quitado. Agora, convenhamos que você pagar pra um empresário intermediar uma renovação de contrato com um zagueiro que já é seu, e só o empresário receber 400 mil reais na renovação, é de cair o cu da bunda mesmo, né? É impressionante, assim, o nível das negociações do Cruzeiro e o quanto foi surreal o que aconteceu com o nosso clube, né? Como eu falei há poucos minutos, não tinha como não quebrar. O Cruzeiro anunciou no último sábado uma parceria digital com o Raja Casablanca, Clube Marroquino, que ficou famoso quando venceu o nosso rival atlético na semifinal do Mundial em 2013. Essa parceria envolve interação em redes sociais, como a gente já teve com o Mônaco. Eu vi muita gente bolada aí com esse negócio, reclamando, citando aí um certo apequenamento do Cruzeiro, né? Que como não tem aí motivo pra ficar feliz nesse momento, fica tentando se vangloriar de derrotas do rival. Basicamente é como se o Cruzeiro estivesse virando o Atlético, né? E eu até entendo quem pensa dessa forma, é uma linha razoável, sim, de raciocínio. E também acho que é meio sem timing, né? Um fato que aconteceu lá em 2013 e você querer requentar isso oito anos depois, né? Enfim, acaba sendo uma parceria digital que no final das contas não vai trazer nada pro nosso clube, porque quando o Cruzeiro fez uma parceria desse tipo com o Mônaco, que é um clube muito mais conhecido mundialmente, muito mais representativo, né? E é um clube que em tese você olhava assim, bom, pode ser que saia alguma coisa dessa parceria, alguma grana, não deu nada, tá? Não deu retorno nenhum pro clube. Então com o Raja também não vai dar retorno nenhum, é só uma coisa pra tentar relembrar uma dor do rival. Mas eu particularmente, eu não entro na galera que acha isso um absurdo, que ficou revoltada, como eu também não acho que foi legal, é engraçadão. Não, eu acho isso assim, irrelevante. Eu só tô falando sobre isso porque a gente tá com pouco assunto, tá? A grande verdade é essa, porque eu acho isso uma grande de uma besteira, um negócio que não fede nem cheira, não vai fazer diferença, não vai trazer exposição, não vai trazer grana, não vai trazer nada pro Cruzeiro. É só uma tentativa de zoar o Atlético, que na minha opinião, enfim, né? A gente deveria ter coisa mais importante do que se preocupar. Mas a cabeça da diretoria funciona de uma forma que eu não entendo plenamente, então pra mim isso aí, ó, é irrelevante. E pra fechar, o músico Samuel Rosa usou suas redes sociais pra cobrar que a construtora MRV, que vem injetando muito dinheiro no Atlético, também patrocine de alguma forma o Cruzeiro. Na lógica do cantor, não são apenas atleticanos que compram da MRV, e outras marcas de destaque no estado, como o BMG, Vilma e os supermercados BH, apoiam todos os times. Acho que o Samuel só tá esquecendo de um pequeno detalhe, né? Quem decide o que fazer com o próprio dinheiro, é quem tem o seu dinheiro. Não é agente torcedor do Cruzeiro que vai dizer pra um empresário como ele deve ou como ele não deve injetar os seus recursos, né? Ou será que a Crefisa, por exemplo, ela patrocina todos os clubes de São Paulo? Não, o dono da Crefisa é palmeirense, ele quis ajudar o time dele, o Palmeiras, ele foi lá, socou dinheiro no Palmeiras, ele tá no direito dele, o dinheiro é dele, e o Brasil não tem regulamentos que proíbam esse tipo de coisa, né? O doping financeiro, ele é comum no futebol brasileiro, e todos os clubes já experimentaram isso em algum momento. O Menin tem um claro projeto de poder no Atlético Mineiro, que é o clube de coração dele. Ele tem obrigação de investir dinheiro no Cruzeiro e no América? Não, gente, ele investe o dinheiro dele onde ele quiser. E se torcedores do Cruzeiro, do América ou de qualquer outro clube quiserem boicotar a empresa do Menin, é um direito que esses torcedores têm também, e é um risco que esse empresário assumiu quando resolveu entrar no meio do futebol desta forma partidária, né? Escolhendo só um lado. Cada um faz suas escolhas e com isso assume também seus riscos, tá? E eu acho que é o Cruzeiro que deveria ter a competência de buscar aí os endinheirados cruzeirenses, que a gente sabe que tem muita gente que tem bastante grana e não ajuda o Cruzeiro. Um pouco disso é por culpa da própria diretoria. Afinal, se você tivesse muita grana, você investiria o seu dinheiro no Cruzeiro sabendo que as pessoas que acabaram com o clube seguem mandando lá dentro? Porque eu não investiria. E vamos inverter a lógica. Se você é um milionário cruzeirense e resolve ajudar o Cruzeiro, você se sentiria na obrigação de dar dinheiro pro Atlético simplesmente pelo fato de que tá ajudando o Cruzeiro? Eu acho que não, né? Então, assim, eu sou muito fã do Samuel, gosto demais de Skank, das músicas dele, acho que ele é um músico sensacional e admiro muito o engajamento que ele tem, as tentativas de ajudar o Cruzeiro, mas acho que essa ideia dele é completamente fora de propósito, é muito descolada da realidade e isso aí só tem o poder de virar piada mesmo. Até porque tem uma música do Skank que fala, né? Numa esmola, pelo amor de Deus, uma esmola por caridade, mas parafraseando um outro cantor, né, Cazuza, eu acho que o Cruzeiro querer sobreviver da caridade de quem o detesta não é um grande projeto de clube de futebol. Encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!